Depois de mil anos, eu resolvi fazer o quê? Fazer o quê? Fazer o quê? Montar árvore! Resolvi realizar a vontade dessa criança, que eu nunca vi uma criança pra gostar tanto de Natal, gente. Eu tava sem tempo. E acabou que eu montei a árvore e agora... Montei não, vou montar agora, né? Eu nem sei qual é a época... Qual é a época correta de montar? Início de dezembro, eu acho. Enfim, tô atrasada. Vou montar agora, decorar a minha casa e vou mostrar tudo pra vocês. E dessa vez, diferente do ano passado, quem vai montar somos nós. Oi, minha gente! Pra quem não me conhece, eu me chamo Andy Miller. Mãe Miller! E nesse canal, eu dou dicas de comprinhas na internet e faço os vlogs de vez em quando. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal e dá o like nesse vídeo. E nesse vídeo, gente, tem participação especial, não só de Noah, como de Emily, que tá por trás da câmera. Dá oi pro pessoal, Emily. Oi! E eu vou tirar aqui a bagunça do Natal, que é o que ninguém mostra. Porque as coisas natalinas ficam cheias de poeira, de tudo guardada durante mil anos. E geralmente, eu guardo aqui. Vou usar as coisas que eu já tinha mesmo, até porque ano passado foi o ano que eu comprei elas. Eu nunca tinha tido uma árvore de Natal nessa minha casa e foi uma realização eu ter comprado. Fiquei mega, mas mega feliz. Dá pra vocês perceberem, né? E esse ano, eu resolvi montar junto com a minha família mesmo, porque no ano passado, eu contratei uma pessoa que, inclusive, trabalha excelente. Mas, esse ano, eu queria uma coisa mais, tipo assim, família, sabe? Por mais que eu não saiba muito montar essas coisas, mas eu vou me arriscar. Ó, agora a gente não vai mais colocar a árvore no lugar que ela era. Ela era ali, ó. Só que agora a gente vai tentar colocar ela aqui. Porque eu não fiz a mini reforma na sala e ali ficou o meu espelho. Eu acho que não fica muito legal a árvore ali mais. E aqui eu separei as coisas que eu tenho. Ó, isso aqui, inclusive, eu comprei na Xi'in, gente. Todo mundo me pergunta de onde foi esse pisca-pisca. Esse aqui também foi da Xi'in, hein? Ó, cadê? Não, solta o copor. Ele é como se fosse aqueles negócios de gelo. Oi, filho. Como que é isso? Não sei, a gente vai descobrir agora. Bora lá, descobri como que monta essa árvore. Eu sei que o pé é essa parte aqui, ó. Só sei isso. O resto a gente vai descobrir agora. Aqui, eu acho que esse... Não, acho que esse que é o de baixo, não? Não, menina. É isso aqui, ó. Peraí, calma. Eu achei que vai ali no final da árvore. Já tô desmontando aqui, ó. Eu acho que é aqui, é? Não! É, menina. Agora é só abrir ela. Emily, tu tá quebrando minha árvore. Quebrou. Só puxar aqui pra baixo. Ela é tão murchinha quando tá montando, né? Eu acho que é de encaixe, não? Isso aqui já soltou um negócio. Minha gente, a árvore foi do ano passado. E já tá assim. A pergunta que não quer calar. O que se coloca primeiro? Emily disse que é isso aqui que se coloca primeiro. E é? E ela tá falando que o pisca-pisca é antes de tudo. Aham. Você não sabe das coisas informadas. Quero só ouvir se é mesmo. Eu vou dar sua onda. Se ficar feio, eu aguento ela. Bora, Nula, vim? Eu tô amarrando aqui, ó, meu corpo, ó. Mas como é que bota? Meu cheiro. Bora lá. É como que bota? É botando por dentro, eu acho. E tu vai começar por cima ou vai começar por baixo? Vai, vamos começar por baixo. Mas como é que bota? É só enrolar, hein? Eu acho que é. Não precisa botar muito lá dentro, não. Bota mais por aqui, assim. Mamãe, me ajuda, mamãe. A gente tá comendo essas coisas. Tu não coloca muito por dentro, não, Emily. Coloca mais por essa parte aqui de fora, né, gente? Eu acho que é assim. Aqui é a decoração de Noah. Muito linda a decoração de Noah. Agora eu vou ficar com esse. Vai, mãe, vai. Eita, como tá lindo. Minha, que coisa horrorosa. Emily, que pecado, Emily. Senão tá lindo, mamãe. Mentira dela, ela é chata. Pior que desenhar, colar, é desenhar pisca-pisca. Porque é impressionante como fica eniado. Esse aqui. Quem vai desenhar isso aqui, Emily? Eu tenho. Emily. Emily é especialista nisso. No pisca-pisca, eu vou começar colocando pela parte de cima. Porém, eu não alcanço direito. Ajuda, senhor. Vou colocar aqui assim. Não sei nem como colocar isso, minha gente. Mas eu vou tentar. Ai. Quer ver eu derrubar isso aqui? Eu não alcanço. Mas tá fluindo, tá fluindo. Tá indo. Eu não sei se eu deixo aqui por fora, se eu empurro por dentro. Mas apesar de que eu tô achando que tá ficando mais ou menos, sabe? Uma coisa mais assim. Nem sei definir. Bora lá. Mas eu preciso de um milagre. Olha o seu. Emily ficou com a pior parte. Eu sei que essas fitas, tem gente que faz laço. E tem gente que enrola, né? Em volta da árvore. Eu vou tentar enrolar em volta da árvore. Não sei se vai ficar bonito, não. Se eu achar que ficou feio, aí o que é que eu vou fazer? Vou tirar e vou fazer o laço. Simples assim. Vou tentar enrolar assim, que é pra dar mais um... Como é que eu posso dizer? Tipo um volumezinho, sabe? Na árvore, que eu tô achando ela tão murchinha, tão sofrida. Vou colocar aqui assim. Será que vai ficar legal? Enfim. Bora lá tentar. Gente, essa árvore é muito grande. Pra enrolar ela, é uma dificuldade danada. Assim, ó. Eu vou colocar assim. Acho que vai ficar legal, hein? Acho que vai. Vou enrolar nela toda, assim. Essa fita é tão bonita, ó. Ela tem uns detalhes, tipo, com as coisinhas prata. Que a decoração da minha árvore é assim. Ela é com branco, prata, umas partes vermelhas. Mas são detalhezinhos. Minha nossa senhora, o negócio quer passar. Bora lá, vamos adormeijar. Foi. E tá ficando assim, gente. Como é a primeira vez que eu tô montando, é até compreensivo, né? Nessa parte aqui, eu deixei sem nada. Que é justamente pra eu colocar alguma coisa aqui e ser o destaque. Eu resolvi colocar assim em volta mesmo. Porque eu não sei fazer muito laço. Não sei fazer muito esses babados. E agora eu vou desamassar o restante das coisas pra poder colocar as bolas. Eu guardei essas flores de todo jeito, sabe? Porque não tinha espaço. Aí acabou que amassou elas todas. Eu vou colocar ela por último. Só nos espaços assim que eu ver que tá meio vazio. Mas aí eu já tô aproveitando pra desamassar ela. E Emily segue aqui. Tentando desinear esses pisca-pisca, minha gente. Que parece que tá possuído. Quanto mais tira assim, quanto mais ajeita, mais zineado ele fica. Agora nós vamos colocar as bolas. Eu separei só algumas aqui, que é individual. Porque eu vou ter um ajudante. Né, mamãe? Vem. Sobe. Vixe, Maria, que ajudante pesado. Cruza as pernas. Vai, coloca. Tinga, bala, tinga, bala, tinga. Aqui, filho. Tinga, bala. Eu vou colocar não, mãe, senão eu vou cair. Não vai cair não. Segura, filha. Aqui, bota aqui. 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 Ei. Isso. Jingle Bell, Jingle Bell. Vai, não. Bota outra. JINGLE Bell. JINGLE Bell. JINGLE Bell. JINGLE Bell. JINGLE Bell. JINGLE Bell. Aleluia, 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 aleluia. Meu Deus, que desastre. Agora a gente vai terminar de colocar as bolas. Eu coloquei já algumas aqui com o Noah. E agora a gente vai colocar esses trios. Só que a parte ruim é porque ele é amarrando, sabe? Isso é um pouco difícil de colocar. Isso aqui eu não sei nem como eu vou colocar aqui. O fio dele é curtinho. Deixa eu ver se vai dar certo eu fizer assim. Daqui que eu amarro todos os trios de bola. Ô dificuldade. Eu só me arrumo o trabalho. Eu fiz uma estratégia pra que a árvore ficasse mais cheia, minha gente. Mas segredo nosso, ninguém precisa saber. Eu coloquei as bolas mais na parte da frente, sabe? Porque se eu colocasse na frente e atrás, ninguém vai ver a parte de trás mesmo. E na parte da frente ficava mais cheio se eu só colocasse na frente. Foi exatamente isso que eu fiz. Agora, como eu gosto do brilho, do glamour, da purpurina, eu vou colocar esse mato aqui, que eu não sei o nome, mas ele tem muito brilho. Ele tá todo enlinhado aqui, ó. Chega o brilho, vai caindo, ó, no chão. Olha só como ele é lindo. Ele é muito lindo, minha gente. Eu vou colocar ele de forma aleatória mesmo. Eu sou cheia de invenção, né? Colocar aqui assim, de forma aleatória, só pra dar um volumezinho a mais. Deixar um babadozinho assim, sabe? Um glamour. Mas sem fugir do espírito do Natal. E ainda com essa pegada de brilho, eu tenho essas florezinhas aqui, que eu tenho mostrado pra vocês. E eu resolvi colocar ela no final, porque tem uns espaços assim, sabe? Que precisa ser preenchido. E eu vou usar justamente ela. Essa parte aqui eu achei que ela ficou bem vazia. Não sei o que é que eu coloco mais aqui. Aqui também eu vou colocar. Colocar do lado de cá. A mesma estratégia que eu fiz da bola, eu tô fazendo com as flores também. Tô colocando mais nessa parte aqui da frente. Colocar mais um pouquinho aqui. E aí, gente? O que é que vocês estão achando da árvore? Eu tô achando que ela tá ficando muito bonita. Tô achando que ela tá ficando muy beautiful. De quem é essa árvore? Vou colocar aqui também. Pra dar um babadinho nela. Tá ficando linda. Primeira vez que eu tô montando uma árvore, vocês têm que me dar um desconto. Tô num debate sem fim aqui. Juro pra vocês que eu tô muito indecisa. Era pra ser um negócio bem simplesinho, né? Porque eu deixei a árvore assim, ó. Eu gostei muito dela. Só que no ano passado eu coloquei o vermelho também, que é algumas bolas vermelhas. Essas bolas aqui, ó. Só que eu não sei se eu coloco, gente. Porque eu achei que ficou tão bonito assim. O que foi? Eu passo meia hora aqui fazendo esse negócio. Pra tu falar que não vai botar... Vaca, não tá te jogando na tua cabeça. Cadê o espírito natalino? Gente, olha só. Tá vendo só uma coisa dessa. Imagina o que eu tô achando bonito. Eu não sei. Eu queria poder escutar a opinião de vocês. Porque eu realmente não sei se eu coloco o vermelho ou não. Deu um bug agora na minha mente. Necessariamente no Natal tem que ter vermelho? Tem que ter... Ela tá falando isso só porque ela passou meia hora juntando essas bolinhas. Que ela tá fazendo isso aqui, ó. Juntando os trios. Ó, se eu colocar assim, como eu sei? Ai, eu não sei! Decidi deixar nessa paleta mesmo e não colocar as bolas vermelhas. Pois é, né? Por quê? Mas ela tá falando isso. Mas até ela concordou que ficaria mais bonito assim, gente. Aí, pra deixar mais cheio, eu vou fazer aqui uns laços pra colocar nele. Eu tinha umas sobras de fita e fui cortando aqui. E agora eu vou fazer os laços. Olha como ficou bonitinho o meu laço! Agora eu vou colocar aqui. Vou, tipo, meio que enrolar. Ele sabe, nem precisa dar nó. Só é enrolar. E essa parte aqui eu dobro. Aí fica mais presinho. Tipo assim. Ó, olha como fica lindo. Eu gostei, gente. E aí, o que é que vocês estão achando? Tá ficando lindo? Eu gostei. Tá ficando lindo, sim. Tá ficando lindo. Não diga isso. Eu tô há horas aqui. O Espírito Natalino. Voltou o Espírito Natalino. Deixa eu colocar aqui os outros laços. Gente, sério. Admiro muito quem monta árvore em todos os anos. Tem que ser o dia inteiro, né? Pra montar essas árvores. Ou sou eu que não sei. Aí acaba demorando mais do que o normal. De duas, uma. Mas é legal quando você vai terminando de montar. Que você vê que ficou do jeito que você queria. Gente, não é porque é minha não. Mas essa árvore tá ficando muito linda. Agora eu vou colocar o topo. Eu não coloquei estrela. Porque eu acho estrela tão convencional. E eu tinha comprado esse aqui da última vez. Que eu nem sei exatamente como coloca. Mas eu sei que é meio que enganchando aqui. E girando esse negocinho aqui da árvore nele. Vou tentar colocar aqui. Espero que dê certo. Essa partezinha aqui é a do pé. Olha que fofura que é esse negocinho, gente. É um tapetinho. Que é justamente pra cobrir o pé dela. Que eu acho meio estranho, sabe? Esse pé de árvore. Eu acho que fica super lindo quando coloca esse aqui por cima. Olha só. Como fica lindinho. Aí agora eu vou colocar os adereços aqui. Outra coisa que eu gosto de colocar é esse ursinho aqui. Que eu acho ele super fofo. Aí eu coloco ele aqui nessa parte de baixo. E essas lusezinhas. Só que algumas delas já meio que pifó. Essa aqui tá funcionando ainda. Mas não sei se vocês vão conseguir ver. Mas ela tem tipo umas luzinhas aqui na parte de dentro. E eu vou colocar elas três aqui. Eu acho que fica super lindo assim, ó. Um do lado do outro. Ou também fica muito bonitinho você colocar assim, ó. Das três formas fica bonita. Mas dessa vez eu vou colocar assim, ó. A fileirinha. Eu não tive tempo de pensar no centro de mesa. Daí eu inventei um aqui de última hora. Eu tenho esse vaso aqui que tá com essa minha planta que é artificial. E eu tirei todas as coisas que tem aqui dentro dela. Deixei só um pouquinho desse pózinho aí verde, marrom. Sei lá que coisa é essa. Coloquei o presépio. Que eu sempre coloco no Natal, gente. Porque eu acho que é uma coisa que a gente não pode esquecer. Que é o principal sentido do Natal, né? Que é o nascimento de Jesus. E vou colocar esses piscas aqui. Que ele é a pilha. Aí essa parte aqui da pilha dá pra eu deixar escondida aqui na parte de trás. E deixar só o pisca. Olha como fica lindo. O gorrinho que eu sempre coloco aqui na lateral da TV. Todos os anos. Todos os anos eu tenho que colocar esse gorrinho. E é engraçado que é um gorrinho de um lado e o texto do outro. E já tá tudo pronto, gente. Eu tô muito encantada. Agora eu vou ligar. Vou chamar a Nua aqui pra ele ver. Nua, vem! Vou ligar o Natal, vem! Vem, mãe, vem! Bora aí, mano! Olha, Nua! E essa foi a decoração do nosso Natal. Gente, eu juro pra vocês que eu tô muito, mas muito realizada. Olha essa árvore, que coisa mais linda! Tô muito encantada, gente, muito encantada. Eu também gostei muito daquele detalhezinho ali que eu fiz, ó, que eu mostrei pra vocês. E eu vou aproximar pra vocês verem o detalhe da árvore. Aqui é o topo e olha o comprimento dela com laço, com flores, o Papai Noel que eu não tinha mostrado pra vocês na hora que eu coloquei. E aqui, a parte de baixo dela, aqui na minha rack, eu coloquei esse detalhezinho aqui e o Papai Noel ali também. Se vocês gostaram, deixa aqui o like e não esquece de se inscrever no canal. Beijos! Transcrição e Legendas Pedro Negri